Quem é a famosa que quer receber uma indenização de 10 mil reais porque o voo foi cancelado e ela perdeu o velório da avó? Isso mesmo. Sabe quem é? Quem? É a atriz Mel Fronkoviak. Quem é ela? É a mulher do ator Rodrigo Santoro. Ela vai receber uma indenização de uma companhia aérea americana porque ela perdeu o velório da avó. Ela e o marido estavam em Los Angeles, ela e o Rodrigo Santoro estavam nos Estados Unidos, quando ficaram sabendo que a avó dela tinha morrido. Aí eles compraram passagens para voltarem para o Brasil, o voo foi cancelado, teve uma escala lá, o voo foi cancelado e com atraso ela não chegou a tempo ao velório da avó.